Brasil da mulher encantadora, estatura bonita e mediana Tem paulista, notista e sem baiana, capixaba que pagou se gamar Tem gaúcha, mineira e do Pará, luminense, cariota, querida Gente, vamos embora gente Tem teatro, rádio e televisão, tem pera que trouxe glória só aqui Chico Anísio que faz a gente rir, e Gonzaga que é rei do Baião O xinó com sua envolvidação, já só fiquei com...